Eu tava na casa do amigo meu, eu fui demitido da Globo, pode contar a história? Pode, caralho! Eu fui demitido da Globo porque eu fiz um vídeo pelado cagando. Mas assim, moleque, mas tipo, era um bagulho que eu tava pelado, mas não tinha nada demais. Tava rolando o desafio do papel higiênico, que os jogadores sozinhos, baixadinha e tal. Falei, moleque, tamo numa pandemia, falta de papel higiênico, vou fazer um bagulho pra conscientizar. Tomei! Mas você não acha que talvez foi só a gota d'água? Foi a gota d'água, óbvio. Você tava só esperando alguma coisa? Era um fiozinho ali, era aquele pinguinho no copo pra transbordar. Os caras se pegaram nisso, porque teve a guerra de álcool gel antes, fui viajar escondido pra Argentina. O que você foi fazendo na Argentina? Era um evento do FIFA. Vou falar, o melhor amor da minha vida foi nessa... O zero me arrependo. Foi muito pica. Gabriel Augusto. Não, não foi. Tá. Mas é muito bom também. Mas assim... Mas foi muito bom, porra. Essa história é boa, porra. Não, calma, calma, calma. Calma aí, tem muita história pra você contar aqui. Pera aí, caralho. Aí... Eu me perco. Você fez muita merda na Globo. Muita. Moleque, que é o seguinte, eu entrei lá, tipo... Eu entrei na Globo, eu tinha, acho que... 21 anos. Tava no terceiro ano na faculdade. E aí, tipo, eu não tava lá nem há um ano, eu comecei a apresentar o programa do Sport TV. Moleque, o Sport TV é o principal canal esportivo na TV fechada. Eu, tipo, eu tinha 22 anos. Eu fui apresentador mais novo da história do Sport TV. Eu falei, porra, eu quero ser diferente aqui. Moleque, maturão. Comecei a causar. Comecei a causar pra caralho. Tipo, aloprava. Teve um dia lá que o Lula foi preso. Aí eu comecei o programa assim. Falei, ó... O Lula tinha... É, é isso. Você meteu esse louco. Aí eu comecei o programa assim. Hoje é a condição dos maiores absurdos da história democrática do Brasil. Um herói. Um ídolo do povo. Ah, eu esqueci a palavra. Foi tirado de sua função. Como que isso pode acontecer? Moleque, no meu ponto, meu chefe gritando. Caralho! Para! Não vai falar do Lula! Mas não ia falar do Lula. Eu falei... O cara, ele colocou o casinho no banco do Corinthians. Tá. Moleque! O bagulho ficou uma loucura. Isso foi foda. Porque todo mundo esperava que ia falar do Lula. E aí eu falei do casinho no Corinthians. Aí meu chefe, ah, vai tomar no cu. Viado, o ponto era insuportável. Era uma gritaria do cacete. Que tudo que eu falava, o cara... Ah, porque você tá fazendo isso, tá fazendo aquilo lá. Era doideira, pô. A Globo era doideira. Eu falo vários assuntos e esqueço. Calma. O que eu tava falando? Você tava falando da sua demissão e da fazenda. Da minha demissão. Aí, fui demitido, fiz o vídeo e tal, fui demitido. Inclusive eu soube... Isso eu nunca falei antes. Porque eu não tinha esquecido. Moleque, eu fiquei sabendo da minha demissão pelo repórter do UOL. Eu tava na minha casa de noite. O que aconteceu a história? Eu fiz lá o vídeo, eu pelado, né? Só com o jogo banho em cima do moleque Jamal. Aí eu falei... Aí meu chefe me ligou. Depois de três horas, ele falou, ó... Você... Reuniou amanhã. Eu tava de férias. Tava de férias. Não podia ser demitido. Conhece ele inteiro, né, paizinho? Tá louco? Tem uma cultura. E aí, sério, caralho? Tá maluco? E aí... Calma aí. Faltou um gelinho, eu acho. Ele bota pra queimar pra mim, vai. Quero ficar louco com essa porra aqui. Vixe. Eu tava mó feliz de estar aqui. Aí ele me ligou. Eu falei, ó... Reuniou amanhã. Eu de férias. Eu falei, porra, ele não pode me mandar embora. Olha ali. Vai com o nome. Aí eu... Aí beleza. Cheguei na minha casa. Eu tava em outra cidade. Voltei pro Rio. Aí o repórter do UOL me liga. Gabriel Vácrime me liga. Eu falei, ó... Fiquei sabendo que você vai ser demitido. Eu falei, o quê? Moleque, eu descobri que eu fui demitido da Globo pelo repórter do UOL. Os caras, tipo, trabalhei lá cinco anos. Os caras, tipo, cagaram. O cara me ligou falando isso. Os caras deram a letra pro maluco antes. Peguei e liguei pro meu chefe, Afonso. Gente boa. Falei, Afonso, vocês vão me demitir? E eu fiquei sabendo pelo repórter do UOL? Aí ele falou, ó... Reuniou amanhã.